Fala aí pessoal, beleza? Concurso Crefito 8, Paraná, de Itália, 2024, publicado para cargos de nível médio, técnico e superior. Eu sou Rodrigo Marcelo, você me deu no like, tive as notificações, chega mais. Pessoal, então o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região, Crefito 8, no Paraná, de concurso público. Pessoal, concurso de conselho, eu falo até com certo carinho, porque eu já fui de conselho de classe e posso afirmar que vale a pena, esses daí são concursos escados, concursos para você fazer, continuar estudando. Poxa, Rodrigo, eu quero fazer um concurso para me aposentar, não saber mais de estudar. É, gente, eu sei, eu sei que tem concursos assim, mas veja só, talvez você tenha um concurso mais sofisticado, que pague mais, o nível de exigência é maior para esses tipos de concursos. Já saiu, de fato, esse concurso que você quer tanto? Você já está com o preparo adequado para conseguir mandar a ver na prova, para conseguir a aprovação? Então você tem que refletir sobre isso, porque muita gente inventa desculpas, inventa desculpas. Ah, só vou fazer concurso quando saiu o que eu quero. Gente, se não sair o concurso que você quer, a ideia é você continuar estudando e se preparando, porque quando sair a oportunidade que você tanto quer, você vai estar preparado, porque prova é prova, treino é treino. Talvez você está assim, ah, estou treinando, estou estudando. Quando sair, você tem que ir para o local de prova e fazer questões, no real. Ambiente de prova, para você ver como que funciona. Você tem que ter a sensação daquele domingo. Tem que abrir mão de todo mundo para ir fazer prova, tem que passar por isso. Imagina só, você tendo aí um evento marcado, uma festa, uma reunião familiar, e tem que confirmar ausência para ir fazer prova. Uma viagem, tem uma viagem marcada, é o dia do concurso. Como é que você vai se comportar numa situação dessa? Vai faltar prova, vai fazer a prova com a mente focada na prova? Porque assim, ah, vou fazer prova, mas todo mundo viajou. Será que está entendendo o que eu estou querendo falar? Você vai estar focado ali na prova? Esquecer aí dos problemas e focar ali na solução, que é a prova naquele momento? Tudo isso, pessoal. Então é legal você fazer essas provas. Eu recomendo. Tem aqui para assistente administrativo, técnico de suporte TI. E temos aqui para nível superior. Analista de sistema, alô TI, assistente de comunicação, assistente de comunicação, fiscal fisioterapeuta, fiscal fisioterapeuta, ou fiscal fisioterapeuta ocupacional, procurador jurídico. Então aqui, né, tem essas vagas. Acesso digital, Banca Quadrics. Remuneração de 2.313 a 13.558,64 centavos. Cargo horário 40 horas semanais. No edital, você confere na íntegra. A questão de valores, deixa eu ver aqui, ó, benefícios. Se tem alguma coisa. Aqui no edital não fala, deixa eu ver. Aqui no edital não fala, mas quando você chegar lá, pessoal, vários ganhos. Mas aqui fala, ó, os benefícios, ó. Vale alimentação, refeição, plano de saúde e odontológico, gratificação para autocuidado, saúde e bem-estar. O CREFITO8, ó, reembolsará mensalmente aos empregados o valor de R$156,54, a título de autocuidado, saúde e bem-estar, que poderá ser utilizado em academias. Olha o top! Clínicas ou com profissional autônomo qualificado. Com aulas de yoga, meditação, fisioterapeuta, pilates, condicionamento físico e também com profissionais especializados para acompanhamento psicológico. Aí, você vai ter ali um auxílio de autocuidado, R$156. Olha que legal! Dá para fazer uma boa academia com esse valor. Olha o top! E, ó, tem aqui, ó, folga no dia do aniversário, folga no dia do aniversário do filho, folga de 3 dias a cada 10 anos completo de contrato de trabalho, recesso administrativo de 5 dias contínuo por ano. Em casa de admissão, os candidatos contratados receberão, além da remuneração básicos, os benefícios que estiveram em vigor na época da admissão, readmissão, desde que preenchidos os requisitos legais e as regras estabelecidas em normas internas. Pessoal, vale a pena. Lembrando, pessoal, que o concurso CREFITO é CLT. Conselho de classe é CLT, pessoal. É CLT. Mas não manda embora, não. É difícil. Eu já fui. Ninguém vai encher o seu saco. Ninguém, pessoal. Você não vai ter problema. Eu já fui, pessoal. O problema aqui é o que eu falei. Você tem que continuar estudando. Quando eu passei em concurso de conselho de classe, quando eu cheguei lá no ar, ninguém queria saber estudar. Ninguém, ninguém. A pessoa ficava até estressada. Eu nem tocava nesse assunto do concurso, não. Mas eu estudava em off, não falava pra ninguém. Continuava estudando. E assim, as horas de conforto, né, a gente relaxa. A gente, né, eu encontrei força pra continuar estudando. Eu falei, tem que estudar. E não tem coisa melhor, pessoal. Estudar com a cabeça tranquila, sem pressão. E os resultados vieram. Se concretizaram, entendeu? Aí tem a prova. A prova objetiva, você vai ter que estudar, pessoal. Só tem que dar o gás. E não pode marcar bobeira, não. Aí, ó, tem aqui, ó, os conhecimentos básicos. Tem aqui português, raciocínio lógico, noções de informática. Exceto para suporte de TI, análise de sistema. Língua inglesa. Somente para técnico de suporte de TI, análise de sistema. Então, a galera da TI vai fazer inglês. Porém, não vai fazer informática. Você que vai fazer noções de informática, não tem inglês. Aí tem os conhecimentos complementares. Legislação e ética na administração pública. Atualidade e conhecimento específico. Aí varia cargo por cargo. E é isso, gente. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero aí ter te ajudado. Bons estudos. Deixe seu like nos comentários. Melhores materiais. Link na descrição dos comentários. Fui. Tchau.